Música Pra você amigo ligado na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo, um grande abraço, falamos do Campo Pompilho Para as emoções da primeira rodada do torneio Dente de Leite 2017, categoria Sub-9 Em campo você vê à esquerda do seu vídeo a equipe do Pantera Imóveis jogando todo de branco Do lado direito a equipe do SM Marmoraria, já está tudo pronto para o início de jogo Algumas mudanças para essa categoria no torneio Dente de Leite 2017, o árbitro autoriza, a bola está rolando Você curte aqui na TV Aramaçã, categoria Sub-9 Pantera Imóveis e SM A equipe do Pantera Imóveis que já tenta descer para o campo de ataque Chegou para fazer o corte aqui atrás, o Henrique Categoria Sub-9 Que até o ano passado se disputava no campo inteiro, conforme você se lembra Agora nós temos aí um campo reduzido Com menos jogadores Temporada passada as equipes chegavam a jogar com 12, 13 jogadores Nessa temporada são 8 jogadores, 7 de linha mais o goleiro O campo reduzido, alteração também no tempo São dois tempos de 15 minutos e um último tempo de 10 minutos Comecinho de jogo para você ligado aqui na TV Aramaçã Tenta sair para o jogo a equipe da SM Tentou levantamento para o campo de ataque, chegou a equipe do Pantera Deu o combate, volta de novo essa bola Brigou ainda ali pelo meio Tentava sair para o campo de ataque O Jimenez Volta de novo essa bola para a equipe da SM Sobra ali pelo meio com o Cauã De novo o Cauã, acabou perdendo a bola Para o Pradinho Tenta carregar para o campo de ataque A equipe da SM já chegou para conter o avanço Sai para o jogo o Vini Ainda o Vini Conseguiu ganhar no corpo o Vini Linha de fundo, cruzamento que vem Deu um tapa na bola o Otávio Sobra de novo lá pelo lado esquerdo Aí o Lucas Tentou cruzamento, a bola explodiu ali em cima do Jimenez Já tenta sair para o campo de ataque Chega bem a equipe da SM Tentava o passe pelo meio Chegou o Pradinho para fazer o corte Não chegou a sair pela linha de fundo E agora tem arremesso lateral A equipe do Pantera e Móveis Que hoje tem no gol o Luíde com a número 1 Tem o Cassiano com a 9 2 é o Diego Camisa 62 é o Gabriel Camisa 7 é o Gael 5 é o Henrique Camisa 18 é o João Vitor 10 é o Luca Camisa 13 é o Lucas O camisa 16, o 3 é o Lucas Lente O camisa 16 é o Lucas O camisa 3 é o Mate Camisa número 15, o Murilo 8, o Pradinho E o 14, o Vinícius Quase completo aí o time do Pantera e Móveis Chega aqui pelo lado esquerdo o Luíde Chegou para conter o avanço Dá o combate por ali A defesa do Pantera e Móveis Segue no campo de ataque SM Vai sair para o jogo mais uma vez SM Marmoraria Chegou para fazer o corte Tenta sair para o campo de ataque O Pantera e Móveis Já roubou essa bola ainda do campo de ataque Vem de novo SM Faz o domínio Murilo Tenta o cruzamento A bola foi direto pela linha de fogo A equipe da SM Marmoraria Tem hoje no gol o Otávio com a número 1 Tem o Cassinho com a 13 8 é o Cauã Camisa 9 é o Enzo 11 é o Felipe Camisa 10 é o Gimenez 14 é o Gustavo 15 é o Henrique O camisa 2 é o Cassetari Camisa 62 é o Luíde Camisa 3 para o Murilo 7 é o Pedrinho Vamos só ver essa chegada da SM Tentou bater de pé esquerdo o Cauã A bola acabou se perdendo à esquerda do goleiro Camisa 7 é o Pedrinho Camisa 5 é o Rafael Camisa 4 é o Rafa E o 16 é o Gui Está completo aí o time da SM Marmoraria Para comentar esse jogo está aqui do meu lado Léo Lucas Léo categoria sub 9 com bastante alterações Para esse ano de 2017 Alterações positivas Todo mundo pode jogar Três tempos Dois tempos de 15 minutos Um de 10 E em campo Pantera imóveis contra o SM Na rodada de abertura Tudo bem Léo? Tudo bem Anderson Um abraço a você A todos que acompanham a programação Aqui da TV Aramaçã Vamos nessa Acompanhar A 47ª edição Do campeonato Dente de Leite Tradicionalíssimo Aqui na Aramaçã Um dos principais campeonatos internos Do mundo E como você bem disse A cada ano Buscando o formato Para que a criançada Se divirta mais E aprenda um pouquinho mais De futebol E na questão de aprender A gente sabe que nessa cidade Categoria sub 9 O pessoal já está aprendendo A guardar posição Aprendendo alguns fundamentos Em relação ao futebol Tentava arriscar de pé esquerdo O Cauã A bola passou muito perto da trave O Uidi estava nela Mas ela acabou indo pela linha de fundo Completa a ida E essa introdução Anderson Era para justamente falar Da armação e da força Que alguns jogadores Já vêm adquirindo O Cauã por exemplo O segundo chute dele é o gol Um jogador que Já coloca uma força A mais na bola A gente viu o Gimenez Chegar pela direita também Do lado do Pantera Tem o Vini Fez uma jogadaça Aqui pela direita Colocou a bola na área Moleques de valores Vamos acompanhar Portanto Essa 47ª edição Do campeonato Dente de leite Aqui na Aramaçã Sempre um prazer Tentava a finalização de longe O Gimenez A bola acabou se perdendo Ali à direita Do Luíde 5 minutos e meio Para a reposição de bola Equipe do Pantera Aê Vai embora A bola acabou passando Pelo Felipe Cauã Aí tentando carregar Para o campo de ataque Prendeu demais a bola Cauã Agora soltou pelo lado direito Boa Da SM Marmoraria Pedrinho Camisa número 7 Comecinho de jogo Marca de 6 minutos e meio Primeiro tempo Boa jogada da equipe da SM Tava praticamente sozinho O Pedrinho Conseguiu bater bem Na saída do Luíde Abriu com a cara 1 para a equipe da SM 0 para a equipe do Pantera Imóveis O interessante foi a frieza do Pedrinho Impressionante até Porque ele recebe a bola por ali Dá aquele tempinho Tempinho de pensar E falar Poxa O que eu faço Eu cruzo essa bola para a área E eu bato Vou bater Escolha certíssima do Pedrinho Bateu a esquerda Do Luíde Nada pode fazer o goleiro Da equipe do Pantera Imóveis 1 a 0 para a equipe do SM Bom valor o Pedrinho também Camisa 7 Briga pela bola Murilo Consegue ganhar Se livrou da marcação Tentou o passo pelo meio Mas o domínio Tenta carregar para o campo de ataque Se livrou do primeiro Conseguiu dar um tapa na frente Ainda o Gabriel Parece que ele estava ali no lance Era o Lucas Aí o Cauã Bom passe do Cauã pelo meio Recebeu de volta o Cauã Foi para o chão Falta em cima dele TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Copa A cooperativa da sua vida Fera Comunicação visual E Magni Esportes Cobrança de falta favorece a equipe da SM Cauã Já mostrou que bate bem na bola Bate forte Para a idade SM Marmoraria Vence por 1 a 0 Gol do Pedrinho E tem uma boa oportunidade agora na bola parada Oito minutos Autorizado o Cauã Pé esquerdo Levantamento é bom A bola vem direto Gol O da SM Marmoraria Cauã Camisa número oito Bateu De forma venenosa Perigosa A bola não desviou em ninguém Foi direto para o gol Sem chance de defesa para o Luíde Abre 2 a 0 A equipe da SM Marmoraria Ainda no primeiro tempo 2 para a SM Zero para o Pantera Imóveis Golaço do Cauã O Cauã Que já teve Até esse momento Da cobrança de falta Já tinha tido duas oportunidades E na terceira Não bateu tão forte Dessa vez O chute dele Quicou a frente do Luíde E acabou rendendo completamente O goleiro do Pantera Imóveis 2 a 0 Para a equipe da SM Olha o SM aí A presença de lateral Favorece a equipe da SM Não quer saber de Segurar o resultado não Mas o domínio pelo meio Tenta sair para o campo de ataque Mais uma vez A equipe da SM Chegou dividindo a bola A bola que sobra pelo meio Vem de novo SM Essa bola que sobra aqui com o Henrique Trabalha essa bola E agora uma trombada Uma chegada um pouco mais forte O jogo seguiu O arremesso favorece a equipe SM Marmoraria Vence por 2 a 0 Um gol do Pedrinho E um gol Do Cauã Chegou batendo essa bola Para o campo de ataque O mate Foi bem agora A interceptação Sai de novo Para o campo de ataque SM Adiantou demais Essa bola Ainda sobra aqui Pelo lado esquerdo Chegou bem demais Ali o Gabriel Cauã no cruzamento Chegou em condição Para fazer mais um Gol O Luíde SM Marmoraria Cruzamento do Cauã Depois da cobrança Do arremesso lateral O Luíde Foi bem Dominou Virou batendo Tocou por cima Do seu xará Fazer o terceiro gol Terceiro da equipe Da SM Marca de 11 minutos 3 a 0 Para a equipe da SM Eu falei de alguns valores Dessa equipe da SM Citei o Gimenez O próprio Cauã Que fez o primeiro gol E agora o Luíde Também aparecendo É um time que desponta Nesses primeiros minutos De campeonato Né Anderson Um time que já desponta Como uma grande equipe Né Uma equipe que se defende Muito bem A equipe do Pantera Pouco chegou lá na frente Chegou em uma única oportunidade Muito bem Com o Vini Numa jogadaça Pela direita Colocou a bola Lá dentro da área Mas ninguém chegou E essa foi a única oportunidade Do Pantera O SM Domina a partida E vence Com todo o mérito Já tentava ver de novo A equipe da SM O Pedrinho não conseguiu o passe O Cauã chegou brigando Por essa bola Era o Cauã E o Vini Na disputa dessa bola O arremesso favorece a SM Quase 12 minutos Primeiro tempo vai indo para a conta São três tempos Nessa temporada 2017 Dois tempos de 15 Último tempo de 10 Chegamos a marca De 12 minutos Levantamento que vem Do Cauã A bola volta de novo Para a camisa 8 Acabou escorregando no lance Deu um tapa na frente O Luca Chegou para fazer o desarme A zaga da SM TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento McDonald's Pantera Imóveis Colégio Singular ISM Mármores E Granitos Fazer mais uma vez O desarme O Henrique Mais uma vez O Pantera Imóveis Na reposição de bola Toma bastante distância Para fazer o levantamento O Vini Colocou com o Luca Cruzamento que vem A bola vai passando Ainda sobrou lá dentro da área Chegou apertando Na marcação Tentou o chute de pé direita A bola desviou A escanteio É o Vini Tentativa do Gael Escanteio O Renatinho Show está apontando A bola desviou No meio do caminho Escanteio Toma distância Pé direito Cruzamento é bom A bola vai passando Por todo mundo Não conseguiu Desvio o Luca Pedrinho Deu um tapa na frente Tentou levar para cima Na marcação Murilo Escorregou ali no lance O Henrique Ainda o Murilo Tentou levar para a linha de fundo Está isolado o Murilo Mesmo assim Ainda vai tentando levar Acabou sendo desarmado Mais uma vez o levantamento Para o cabe do ataque Cauã Ajeitou o pé esquerdo Tentou bater Pegou mal na bola Saiu para fazer a defesa O Luiz Léo Lucas 14 minutos Primeiro tempo Vai indo para a conta 3 a 0 Para a equipe da SM Aos poucos Parece que o Pantera Vai começando a se encaixar Na partida Buscando o Luca Buscando também As jogadas Pelas laterais Com o Vini Que tem um chute Muito forte Muito potente Desse garoto Da equipe do Pantera Camisa número 14 Mas o SM Tem alguns atletas Vai lá Anderson Esse é um deles Chegou Cauã Chegou também no desarme Na sequência Fazer o corte O Vini Para cobrança de infração A equipe do Pantera Imóveis Passamos a marca dos 15 minutos Estamos por conta Do árbitro Chegou brigando O Pedrinho Conseguiu ganhar essa bola Adiantou demais Chegou para fazer o corte O Pradinho Quem sabe o último lance Desse Primeiro tempo Uma distância O Pedrinho Pé esquerdo O cruzamento É bom Chegou para fazer o desarme Quando a Pitten Encerra o primeiro tempo O árbitro Primeiro tempo De 3 Para a equipe Da SM Marmoraria Zero Para a equipe do Pantera Imóveis TV Aramação A TV que já nasceu campeã A TV que já nasceu campeã De 3 A TV que já nasceu campeã O Carnaval O Carnaval O Carnaval O Carnaval